E esse domingo foi dia de correr muito pelas ruas da capital. A competição em comemoração aos 25 anos da cidade reuniu gente de todas as idades e gerações que deram exemplo. O domingo foi das crianças, das famílias, dos tênis coloridos, do esporte. A Avenida Teutônio Segurado virou uma grande pista de corrida. A prova infantil foi a primeira da tarde e por isso é que a gente encontrou o Uraú alongando desse jeito. Para não dar extensão na perna, os alongamentos. Todo mundo devidamente aquecido, a disputa começou na linha de largada. A criançada se espremeu para conseguir sair na frente. Se eles sabiam qual era o percurso... Vou até lá na frente e vou virar para a esquerda. Aí vou voltar. É esse o trajeto? Eu acho que é. E rapaz, se você se perder? Aí perdi a corrida. Mas a confiança, essa sim, estava em dia. A vitória é minha. Largada autorizada e lá foram eles. Um pelotão de pequenos atletas do futuro encarando 1,6 km de força e esforço. Corajosos de várias idades. Agora presta atenção na disposição do Eliel. Era o último entre os competidores, mas manteve a cabeça erguida do início ao fim. Fez um sucesso danado com a torcida. Após cinco minutos de prova, pintou o campeão. Renner Richard foi o primeiro a cruzar a linha de chegada. Eu já participei do campeonato brasileiro de triato, né? Aí é só treinar e ganhar a prova. E vocês lembram do Eliel? O pequeno guerreiro solitário que estava lá atrás. Na reta final ele ganhou a ajuda do vovô, que superou o cansaço para acompanhar o netinho. É aquela história, né? Não basta ser avô, tem que correr junto. Avô já é um segundo pai, né? E agora ele vai ser irmão de gêmeos, um casalzinho de gêmeos. E eu estou muito feliz com isso. Então o senhor ainda tem muita corrida pela frente, hein? É verdade. Sebastião e Eliel, dois campeões do espírito esportivo. Eu ganhei a corrida. A criançada toda ganhou medalha e logo a pista foi ocupada pelos adultos. A segunda prova da tarde foi dos adultos e foram duas corridas ao mesmo tempo. Uma de 5,5 km e outra de 15 km. Só que antes teve alongamento e aquecimento coletivo no meio da avenida. Braços sincronizados, animação, estica e puxa deram ritmo para centenas de atletas anônimos. Expectativa estampada no rosto de cada um deles. Fé em Deus, eu vou botar para me chegar primeiro ou segundo. Se tiver mais mole que eu, eu quero fazer menos com 22 minutos. E teve competidor que veio de caravana. Todos de preto e preparados. Está todo mundo bem disposto. Todo mundo vem mesmo para terminar a corrida. Legal, galera boa aí. Vamos lá, pessoal. Equipe Winners. Corrida liberada e os corredores tomaram conta da pista. Cada um no ritmo que podia e conseguia. Mais de 2.500 atletas inscritos para participar da Corrida de Palmas. E olha só como ficou a avenida Teotônio Segurado. Um formigueiro de atletas, lutando, se esforçando além do limite. E entre eles, destaque para quem botou muito jovem no chinelo. Dona Palomina correu os 5,5 km sem parar. Nem na subida ela perdia o pique. E ainda tirou onda ultrapassando muita gente com menos idade. 65 anos de puro preparo físico. Levou 44 minutos para cruzar a linha de chegada. Não chegou esbaforida. E ainda é modesta, viu? Eu não estou preparada, mas Deus me deva força. Não está preparada? A senhora correu do início ao fim. Teve muita gente mais nova andando. Graças a Deus. Eu corri, eu não andei. Mas eu poderia estar bem melhor se eu estivesse me preparando, né? Os primeiros colocados de cada categoria foram premiados. E assim foi o domingo. Com atletas de fim de semana que levantaram do sofá e com os que veem o esporte no estilo de vida. A Corrida de Palmas foi a Corrida dos Extremos. marcada pela disposição da juventude e pela garra da experiência.